Oi! Hoje eu vou mostrar como fazer uma decoração de Páscoa bem simples e divertida na sua foto de perfil. Vamos começar? Eu vou começar aqui pela minha própria foto de perfil. Eu estou usando o Photoshop CC e aqui eu vou pegar um brush bem simples, branco. Você pode deixar só com traços brancos, você pode colocar algum efeito de traço, que também fica bastante interessante. Nessa foto aqui eu fiz um trabalho diferente. Eu coloquei vários desenhos interagindo com a foto. Esse aqui é o Myron. E nesse da Marilyn Jane eu fiz algo mais parecido com o meu. Qualquer dúvida deixa aí na descrição do vídeo. E se você tem vontade de aprender a desenhar do zero, eu escrevi o livro Primeiros Rabiscos para te ajudar a desenvolver a sua percepção visual para o desenho. O link está aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar o vídeo com os seus amigos e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Agora é só você escolher aí na tela o próximo vídeo que você vai querer assistir. Porque esse aqui já acabou. Tchau, tchau!